Oh, louvado seja Deus! Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descanso e não sai Que acalma a tempestade Que agita o meu coração Pescadores de alma, cante! Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Oh, Pai, não deixa as andas E a fé diminuir Perdoa-se vencer Queimei esse silêncio Não deixe e desce a mim Mas eu sinto o cheiro do Senhor nesse lugar Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não Te adorar É o mesmo que morrer É o mesmo que morrer É o mesmo que morrer Senhor, sem Tua presença Minha fé vai naufragar Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço uma dafrição Mas calma o meu coração Mas calma o meu coração Só venço esse Se for em tua presença Só venço essas dores Se for em tua presença Só venço a iniquidade Se for em tua presença Só venço a falsidade Se for em tua presença Só venço o inferno Se for em tua presença Acalma o meu coração 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 Coração